Outro patamar de jogador que está chegando, que tem um futuro muito grande. Boa noite, pontualmente 18 horas, está começando o nosso Boletim da Bola, edição desta quarta. Pois é, nosso Boletim da Bola, edição desta quarta, quarta de futebol. Logo mais às nove da noite, abertura da jornada para Fluminense e Palmeiras, completando aí a décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece no estádio do Maracanã, no Rio, né? E a gente vai comandar essa transmissão com o capitão Hidalgo, com o nosso querido Hélio Claudino, no plantão esportivo Votinho, e também o trabalho da reportagem da inteligência artificial. A web rádio Futebol Vivo é a única que utiliza a inteligência artificial em suas transmissões. Bem, vamos abrir a rede FPI, chegando a duas mil webinars que retransmitem a gente em dia de jogos, e com certeza hoje também Fluminense e Palmeiras. Mas antes, abertura do programa, a rede vai ser aberta. Vem aí, Nilson Ribeiro! Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. Top de cinco segundos para a formação da rede. O mundo ouve, o mundo ouve, o mundo ouve, o mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Brasileirão, você sabe, é Bertano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até mil reais em bônus. Bem, o programa Boratinho da Bola começa sempre com ele, Capitão Hidalgo, da parceria Rádio Futebol, Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Vem aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Olha, Jarbas, a bomba explodiu mesmo no Couto Pereira, depois dessa derrota contra o Santos por quatro tantos a zero. Eu comentava aqui ontem, lembra bem, não é, Jarbas? Sim, sim, lembro. A situação estava delicadíssima quanto as medidas tomadas pelos investidores e os novos personagens que apareceram aqui no mês de julho, como o técnico Fábio Matias, que saiu do Botafogo, a pedido do Paulo Autuori, largou o Botafogo, ele era inteirinho, estava muito bem lá, veio para cá, e não há jeito de arrumar essa equipe com o elenco que tem, que qualquer um que chega é trucidado, como disse ontem. Mas a bomba, ela explodiu mesmo, não só pela saída do técnico, como também, não sei se solidário a esta situação, porque trouxe o rapaz aqui, o Paulo Autuori pediu para sair também. Essa é a confirmação e essa é a notícia que eu passo a todos os ouvintes do Brasil. A coisa não andava bem, e ontem foi pego, primeiro o Paulo teve uma foto tirada, ele que trabalhou algum tempo no Atlético, aqui a rivalidade é forte, como em muitos lugares, né? Ele trabalhou muito tempo no Atlético, e ele estava num bar ali, batendo um papo com os amigos, mas bar de atleticanos, né? E o Curitiba nessa baba, ainda levou o técnico lá, aquilo já pegou mal. E nessa volta dos 4 a 0, teve uma galera que foi no aeroporto Afonso Pena, e andou dizendo cobras e lagartos para todos, e o Paulo até, não sei se ele simulou ou não, uma risada, quer dizer, mostrando que não estava nem aí, aí acabou de se estrepar todo, e o Curitiba, que não anda bem, as contratações foram todas ruins, vai ter que montar um outro sistema de contratações, não sei se vai ter toda essa condição para tanto, até porque não tem técnico nesse momento, e a comissão técnica já foi destruída já por algumas vezes. Esse é o trabalho que está sendo feito pela SAP Tricorp, que chegou aqui achando que ia levar as coisas com facilidade, mas notou que o Curitiba é um clube centenário, a exigência é grande, afinal o Curitiba sempre foi o grande time, o grande nome do estado do Paraná, não poderia viver com essas percalças permanentes, sem dar uma alegria ao torcedor. Esse último jogo já foi um desastre, já vinha com a derrota com o Mirasol, então vai, mais uma vez, mudança no corpo diretivo, eu digo do esporte, do futebol, trazendo jogadores, enfim, está um balaio de gato, essa é a mensagem que eu passo aos senhores. Agora, a galera do Curitiba estava sabendo que eles iam, uma hora, eles estavam sendo muito passivos, uma hora eles iam tomar acordo, e foram mesmo as vias, não vias de fato, mas xingaram todos os atletas, todo mundo que chegou, que estava ali na saída, para pegar o ônibus, né, na volta ali no aeroporto do Afonso Pena, foi um desanimador, né, eu falo desolador, que a situação viesse naquele momento. E o Curitiba está há pouco de entrar na zona de rebaixamento, com todo esse elenco. Então a gente tem comentado permanentemente aos senhores, de que a situação do Curitiba, ela não vem, ela é agravada por falta de competência aos profissionais que chegaram. Pode ser chafo, tem dinheiro para pagar a conta, mas não souberam trabalhar bem o futebol. O que é lamentável, é você, Jarvis. Ó, o que eu fico triste, viu, Hidalgo, como você também, né, quanto tempo com essa camisa aí, eu fico triste porque tem muita gente aí nesse grupo que não tem culpa, né, Hidalgo? Infelizmente não tem culpa. Bom, são 18h07, hora de Brasília. Bem, lá no nosso grupo do WhatsApp Programação, a gente lançou lá, claro que um comentário sobre o jogo de hoje, Fluminense e Palmeiras, que vamos transmitir. Vamos para o Rio, Ricardo Mazella vai transmitir também no canal dele, Fluminense e Palmeiras. Fala do jogo aí, Mazella. Meu querido Jarbas, amigos, hoje aqui no Rio de Janeiro, um jogo importantíssimo para as duas pontas da tabela, o Palmeiras buscando a liderança e o Fluminense tentando se aproximar da saída da zona de rebaixamento. O Fluminense vem de vitória, a estreia de Tiago Silva, a volta do Arias, a volta do André, teve um desempenho bem melhor com a direção do Mano Menezes contra o Cuiabá e vai pegar o Palmeiras no Maracanã, que um público deverá bater hoje em torno de 50 mil pessoas. A torcida do Fluminense, como não acontecia nos últimos tempos, vem abraçando o time, é uma das melhores médias de público, entre as 10 ou 8 melhores do Brasil e o Fluminense tem uma grande oportunidade, até porque o Palmeiras vem com muitos desfalques para o jogo de logo mais no Maracanã. Se o Fluminense pensa em sair dessa draga, dessa zona de confusão, como diria o Vanderlei, e para não deixar os clubes fugirem muito, precisa ir muito, muito, muito da vitória. E eu acho que tem boas possibilidades de acontecer, que o Fluminense não tem o elenco para ficar onde está. Depois da saída do Diniz, o time está tentando se reencontrar, mesmo com a diretoria demorando muito a tomar uma decisão. Pelo lado do Palmeiras, que se comenta aqui no Rio de Janeiro, que o time vindo desfalcado, dentro e fora de campo, já que o Abel também não poderá ficar, levou o terceiro cartão amarelo à beira do gramado, o Fluminense tem boas chances de vitória. O Palmeiras precisa vencer, o Flamengo tem um jogo fora contra o Vitória, que está na zona de rebaixamento, e o Botafogo um jogo complicado contra o São Paulo. Vamos aguardar, então, o que vai acontecer no Maracanã, e a torcida tricolor aqui no Rio de Janeiro, na expectativa de uma arrancada em definitivo para sair dessa zona, zona de confusão, essa zona que o Fluminense se meteu. Forte abraço a todos. Osarbas, eu estava ouvindo o querido amigo Mazela, um grande abraço, Mazela. Essa é a bandeira que carrega do Fluminense no coração. Ouvir atentamente, e, claro, sempre tem a esperança de recuperação, esse jogo eu vi lá em Cuiabá, foi naquela marra, tudo, mas ganhou. O detalhe que eu posso dizer é o seguinte, o Mazela está dizendo que o time do Palmeiras vem mexido, não sei qual é o aspecto coletivo que o Palmeiras vai colocar em campo, porque o Palmeiras tem elenco para tudo, para jogar bolinha de gude, para jogar basquete, brincando. Ele tem elenco para a chuva, contrataram mais dois, três jogadores excelentes. Não sei se vai perder todo esse panorama positivo que deu o Palmeiras, porque ele também tem interesse na ponta, na parte de cima, que está muito bem. Agora a briga é Botafogo, é o Flamengo e o próprio Palmeiras. Esse jogo está difícil da gente pensar, se o Palmeiras viesse com o time, não estou tomando, não sei se é mesmo nessa informação do Mazela, que venha desfalcado, porque o Palmeiras vira e mexe, ele está falando de três jogadores diferentes, para dar minutagem, e o time não para. É um time que tem, joga sempre bem, é um time que tem o objetivo de jogar na frente. e cabe a um pensamento, meu caro Jarbas e meus amigos do Brasil, de que maneira o Mano vai colocar o time do Fluminense. Se se desgarrar, querer matar lá na frente, jogar em cima do Palmeiras, fatalmente vai tomar contra-golpe rápido e bye-bye. O Palmeiras é perigoso, ele tem jogadores rápidos na frente, às vezes ele cria um marataca lá, deixar o time vim, 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 e acontece que tem jogador do Palmeiras que às vezes sai, arranca do meio campo para fazer um gol, porque os caras vão na conversa e caem do cavalo. O Fluminense tem que jogar que nem o Corinthians. O Corinthians foi para a Bahia e jogou com uma linha de cinco, três, com dois atacantes. Jogou cinco, jogou com humildade. Corinthians jogou com humildade na Bahia. E convenhamos, o time do Fluminense ainda está numa dúvida de como joga. Saiu daquele esquema maluco que era do Fernandes Inês, mas tem que se arrumar. Mas não sai a Bangu. Não sai porque o Palmeiras é o zero e o zero em praticar a velocidade na vertical. tomara que o Fluminense tenha também sorte, porque não dá para ver o Fluminense lá embaixo num campeonato brasileiro com o dinheiro que tem para trazer jogadores. Enfim, os erros aconteceram, agora é busca de recuperação. Hidalgo, aqui, acho que é provável, a gente não pode falar assim, mas vai que, porque o Palmeiras tem desfalques. Estevam, Mike, Murilo, Bruno Rodrigues, Piqueires, o Mike está lesionado, e o Abel suspenso. Pendurados, Rafael Veiga, Flaco Lopes, Estevam e o Piqueires. O provável Palmeiras ou o Hidalgo? Everton, Marcos Rocha, Gomes, Vitor Reis e Vandelan, Aníbal Gomes, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes, já que o Mazela também não falou sobre os desfalques, mas também são muitos, viu? Guga, Alexander, Felipe Melo, Terence, Lele, a falta também do Lima, do Manuel e do Calegari, além do Isaac. Pendurados lá no Fluminense, Arias, Martinelli, Tiago Santos, Felipe Melo, Marquinhos e Samuel, o Samuel é aquele, o Xavier, né? Então o provável Fluminense para pegar o Palmeiras, Fábio, Samuel Xavier, Tiago Silva, Tiago Santos, Diogo Barbosa, o Marcelo, André Martinelli e Nonato, Ganso, Arias e Cano. Bem, nesse giro aqui de comentários, quem está fora do Brasil, está nos Estados Unidos com a excursão, nosso querido Pedro do Mundo Colo Personalité, quer falar também, Pedro? Como palmeirense, como bom palmeirense. Boa tarde, amigos. Um forte abraço para todos aí, os nossos incríveis comentaristas, mas eu sou obrigado a fazer minhas palavras do capitão Hidalgo uma vez mais. O capitão Hidalgo falou, meu amigo, estava falado, não tem para ninguém. E eu vou falar uma coisa já, o que eu imagino do jogo do Fluminense e do Palmeiras hoje. O Fluminense, com certeza, precisa ir para cima do Palmeiras. E não importa quanto desfalcado o Palmeiras tem, o Palmeiras tem um estilo de jogo muito forte, eu também acho isso, e não só, ele tem um banco excelente, tem realmente jogadores para cumprir as determinações que o técnico impõe, coloca à disposição deles, e eu acho que isso é muito positivo no Palmeiras. Com toda certeza, o Abel preparou um time para jogar exatamente atrás, um pouco, segurando um pouco o impacto do Fluminense, por ele precisar vencer e estar em casa, vai ter que mostrar serviço, ainda mais com o Maracanã, quase lotado, imagina o que vai acontecer com o Fluminense, e aí é o perigo que pode impactar no Fluminense e o Palmeiras partir para cima. No meu entender, o empate para o Palmeiras está excelente, mas eu realmente gostaria que o Palmeiras ganhasse, e o Fluminense tem que ter muita cautela nesse momento, porque é perigoso ele tomar um contra aí e tomar uma bicicleta, na verdade, tá bom? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Abraço, Pedro. E você, Hélio? Olha, Jarbas Duarte, eu estava acompanhando o noticiário internacional e notei que a União Europeia de Futebol está questionando a FIFA sobre a redução de datas para os seus campeonatos. A FIFA quer realizar o campeonato mundial de clubes com mais de 30 clubes e vai usar muitas datas no calendário da Europa como também do resto do mundo. claro está que a União Europeia forte como é deve realmente propor alguma coisa, algumas datas menores para poder também liberar os times da Europa e do resto do mundo, repito eu. Agora, imagine você, o calendário do Brasil é um calendário super apertado porque estão querendo acabar com os campeonatos regionais para ficar somente o campeonato brasileiro. A pergunta é o seguinte, por que que não faz o brasileiro de outro molde? Ou seja, primeiro turno ou o único turno é pontos corridos. Aí classificam-se os 10 melhores ou 15 melhores e aí formam-se grupos e partem para o mata-mata. Reduziriam as datas da competição e automaticamente poderia aumentar as datas do campeonato paulista como também de todos os campeonatos regionais. era questão de adequação para poder favorecer também as equipes. Esse ponto corrido é 20 equipes com 39 partidas é muita coisa porque primeiro não favorece as equipes para disputar algum amistoso fora do Brasil como sempre aconteceu nas épocas de Palmeiras Bom, de Santos Bom, São Paulo, Corinthians, disputavam sempre em um mês vários jogos do exterior e consequentemente participavam também de vários torneios como aquele famoso o torneio Carranza. Agora, se não tem datas, se diminui as datas do campeonato paulista, aumentam as datas do campeonato brasileiro, aí fica no meio do tiroteio, Copa Libertadores da América, é verdade, é Sul-Americana, é Copa do Brasil, tudo isso tem que fazer durante um período muito curto, prejudicando as equipes porque não tem tempo de preparação. No campeonato brasileiro, por exemplo, é tão forte a escolhambação de datas que o clube joga no domingo e joga na quarta-feira e joga sábado ou domingo o seguinte. E o tempo de treinamento, onde está? Não há treinamento, não há possibilidades. Se o time joga domingo, joga fora de casa, ele tem que dar folga na segunda-feira para os seus jogadores. Aí treina na terça e viaja à tarde para jogar quando joga fora na quarta-feira. Então, eu acho que essa contestação da UEFA é muito válida e poderiam também os dirigentes do futebol brasileiro tomar uma providência, melhorar as questões de datas, ou seja, Campeonato Paulista, mais um mês para poder encerrar. O Campeonato Brasileiro, ao invés de terminar dia 12 de dezembro, poderia terminar um pouco antes se fosse modificada a posição dos clubes no ranking para a disputa do Campeonato Brasileiro. Tudo é questão de estudo, é questão de organização. Organização na FIFA, organização na UEFA, organização da Confederação Brasileira de Futebol. Caso contrário, as reclamações continuam, jogadores contundidos por excesso de jogos e também o público se cansando. Afinal de contas, é a necessidade da arrecadação de bilheteria. Hoje, por exemplo, o São Paulo joga contra a equipe do Botafogo do Murubi às 19h30. Já tem mais de 46 mil ingressos vendidos. é prova que o torcedor gosta de bons espetáculos e não fica apenas aí com jogos e equipes que entraram apenas para competir e para arrecadar no Campeonato Brasileiro. Viu, Jarbas? É verdade. Marco Antônio, quer conversar com a gente também, Marcão? Nosso comentarista da arbitragem. Jarbas, amigos, aproveito para dar o meu palpite aí na conversa de vocês, falar da arbitragem, que é a minha área. A CBF acerta na partida de hoje em escalar o Wilton Pereira Sampaio, um árbitro FIFA já há 11 anos e 42 anos da Federação Goiana. Ele recém-chegado da Copa América nos Estados Unidos, onde foi bem. Um árbitro da Copa do Mundo de 22 com quatro participações, chegando até as quartas de final. Um árbitro bastante cascudo e cotado para apontar um jogo onde nós temos as duas pontas da tabela sendo disputada, né? Sim. O Fluminense tentando voltar desse incômodo, dessa incômoda vice-lançada, o Palmeiras buscando a liderança. Acredito que hoje tenhamos uma arbitragem tranquila e sem prejuízo para lado nenhum. É isso aí, vamos aguardar. Vamos sim, Marcão. E eu aguardo a sua volta também na nossa transmissão do futebol que começa às nove da noite para Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, 18h21, eu estou na ponta da linha com o Samir Cavalho, ele do Café do Setorista. O Corinthians vai reunindo aí investidores, né? E grana, pelo que eu estou sentindo aqui na pauta, de que o Corinthians vai receber uma boa grana aí. O Corinthians joga amanhã, né? O jogo está marcado para as oito, da noite, né, Jerão? Oito da noite, Corinthians e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no complemento aí dessa décima nona rodada. O Samir está chegando com informações. Diga lá, Samir. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informações importantes sobre o mercado da bola do timão. Vou te falar nesse vídeo que haverá uma reunião amanhã entre Augusto Melo e o investidor principal do Corinthians para tentar sacramentar algumas contratações. vou te falar os nomes que o Corinthians ainda negocia. Facundo Bernal, Brian Rodrigues, também Gonzalo Plata e tem um centroavante na parada. O blend está imperdível. Vamos também falar sobre o patrocínio master do Corinthians. Vou atualizar vocês sobre os valores e também o tempo de contrato exato dessa parceria do timão do patrocínio master que deve ser realmente a esportes da sorte. Tudo isso nesse blend de informações que ainda vai ter sabe o que? Charles. Sabia que ele já treinou e pode estrear? Tudo isso agora nesse blend. Eu sou Samir Carvalho, jornalista há 19 anos e criei esse canal para trazer os bastidores informações do Esporte Clube Corinthians Paulista para você, cafezeiro. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações ele tem o patrocínio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de qualidade, meu amigo. E você vai direto na fonte, não tem intermediário. O que isso quer dizer? Que você vai lucrar muito porque vai vender um jeans de baita qualidade, um dos melhores do Brasil, a fonte e está indo na fonte, amigo. E você vai ganhar muito com isso, tá? Então entre em contato com a Lemier Jeans Premium, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E o QR Code na tela para você vender o melhor jeans do Brasil. Não esqueça também da nossa loja, no canal Café do Setorista tem camisas, canecas, garrafas térmicas, xícaras, tem tudo lá para você, tá? Entre em contato com a nossa loja, o cafédosetorista.com.br, lá você escolhe o tamanho da camisa que você vai comprar, a cor, tudo, é bem legal, você monta lá o seu kit de cafezeiro, meu amigo. Vamos embora falar muito do Coringão, por onde começar com tanta informação? Vou começar pelo Charles, tá? o Corinthians anunciou nesta quarta-feira a contratação do meio-campista, volante, meio-campista Charles, né? E a contratação é por quatro temporadas, o atleta de 28 anos estava no Midland, da Dinamarca, e vai assinar, ou melhor, já assinou, né, contrato com o Corinthians, vai ficar no Corinthians até 31 de dezembro de 2028. Vai ficar assim, jogar boa, né, claro. O Charles, você sabe, o Corinthians pagou 1 milhão e 600 mil euros por ele, tá? Isso aí vai dar quase 10 milhões de reais, 9 milhões de alguma coisa, 10 milhões de reais é a contratação do Corinthians aí para o meio-campo, tá? Não é a última, vou explicar pra vocês, trazer mais detalhes, mas o Charles, que foi revelado no Inter de Porto Alegre, passou pelo Esporte, o último clube dele no Ceará, o último clube dele no Brasil foi o Ceará, e agora, estava na Dinamarca e vem pra defender o Corinthians aqui no Brasil. Charles, hein, chegou, e a notícia que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, já treinou, tá? Eu que trouxe pra vocês na semana passada que o Coronado era desfalque e foi desfalque, que o André Ramalha havia treinado como titular e foi titular, só que o Charles não foi testado no time titular, né, então não dá dar um indício aí que ele, né, talvez vá ser relacionado pro jogo, já tá no beat, já tá inscrito, pode estrear contra o Grêmio, mas talvez fique como opção no banco de reservas, tá? Então, a informação importante é que você fica sabendo de tudo no canal Café do Setorista e não perde nada, até que o Charles treinou, você já tá sabendo. Deixa o like, comenta aqui embaixo e vamos seguir falando muito do Coringão nesse blend. Polêmica dos valores e contrato, né, Corinthians estava negociando com a Esportes, da sorte porque acho que as negociações já devem ter encerrado, porque o Corinthians amanhã pretende anunciar o seu patrocinador numa ação, né, durante o jogo Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena e eu vou falar pra vocês, né, o contrato que me passaram hoje, tá, atualizado, né, em relação a que o Corinthians conseguiu fechar. Me falaram que o valor total é de trezentos e dois milhões, tá, então vou repetir, o contrato total, aquela informação inicial que eu tinha, era de trezentos milhões, é de trezentos e dois milhões, tá, isso já inclui tudo, é um pacote que a gente não sabe o que está incluso nesse pacote, mas o total é trezentos e dois milhões de reais por três temporadas, isso mesmo, tá, o contrato vai até julho de dois mil e vinte e sete, ó, ninguém, ninguém cravou ainda o período de contrato, todo mundo ficava na dúvida se ia até o final do mandato do Augusto Mello, não é, ou se passaria aí pro, né, pro próximo presidente, então já tô confirmando pra vocês, o contrato vai até metade de dois mil e vinte e sete, um valor total de trezentos e dois milhões de reais, não me pergunte porque tem esses dois, tá, mas é o que o Corinthians conseguiu fechar, aí você divide aí trezentos e dois milhões de reais em três anos, esse é o contrato agora, tá, que o Corinthians tá firmando com a Esportes da Sorte, existia uma outra possibilidade do Corinthians receber setenta e cinco milhões por temporada que eles discutiram, mas seria um contrato até o final de dois mil e vinte e seis, tá, e agora o Corinthians, né, fechando aí até a metade de dois mil e vinte e sete, no valor total de trezentos e dois milhões, informação completa na temperatura certa pra você, torcedor corintiano. Comenta aqui embaixo, é difícil hoje apurar no Corinthians, porque a falta de transparência é incrível, mas a gente vai lá, né, no fundo, lá no fundo, pra buscar informação pra você. Comenta aqui embaixo e deixa o like. Acho que agora eu vou acabar indo direto, né, porque tem informação de reforços, informação exclusiva, tá, informação importante. Vamos lá, em relação aos dois atacantes que eu vinha falando, na verdade, né, esse número aumentou, tá, esse número aumentou pra três atacantes, por quê? Porque o Corinthians negocia com o Gonzalo Plata ainda, tá, o Corinthians enviou uma nova proposta, o Corinthians enviou uma nova proposta para o Brian Rodrigues, tá, informação, inclusive, aí do meu amigo Fabiano, que também trouxe essa informação do Brian Rodrigues, mas eu tenho também que o Corinthians enviou uma nova proposta, tá, para o Gonzalo Plata, no caso do Gonzalo Plata, o Corinthians tenta a contratação por empréstimo, no caso do Brian Rodrigues, o Corinthians tenta a contratação em definitivo. Na verdade, pro Gonzalo Plata, o Corinthians enviou duas propostas, tá, uma por empréstimo e uma em definitivo. é que a proposta em definitivo que o Corinthians enviou para o Gonzalo Plata, que não enviou para o Gonzalo Plata, enviou exatamente para o Al Saad, é um valor que está um pouco distante, né, do que o clube árabe pede. Então, o Corinthians fez uma nova proposta agora por empréstimo, tá, mas o Corinthians trabalha nas duas frentes, compra e também empréstimo. E também fez uma nova proposta para o Brian Rodrigues e aí é uma proposta para o América do México, clube do jogador. Brian Rodrigues atacante uruguai, tá, você sabe disso e o Gonzalo Plata, né, jogador equatoriano, tá, são jovens, né, atletas, né, que o Corinthians aí pode inclusive conseguir uma revenda com eles, já que se trata de jogadores aí que tem, né, pode ter um retorno financeiro, tá, tanto o Brian Rodrigues como também o Gonzalo Plata. O Brian Rodrigues tem 24 anos, tá, 24 anos e o Gonzalo Plata tem 23 anos. Então, são jovens, né, são jogadores jovens ainda que o Corinthians pode, inclusive, revender os atletas. No caso do Gonzalo Plata, o Corinthians descobriu que o Flamengo não tá na parada, né, abriu o caminho aí para o Corinthians, enfim, e tá tentando a contratação. Samir, a pergunta que eu sei que vocês vão me fazer, vem os dois, vem um ou não vem ninguém. Claro que as três opções estão abertas, né, mas qual a intenção do Corinthians? A intenção é trazer os dois e mais um centroavante porque o Corinthians acredita que o Iroberto vai ser negociado com o futebol europeu. O Corinthians recebeu algumas sondagens pelo Iroberto, tem as sondagens também, né, e as propostas pelo Wesley, então o Corinthians acredita que vai perder o Wesley e o Iroberto e por isso que tá tentando você falar, mas pra que, não tinha nenhum, agora vão trazer, vão trazer três, claro. O Corinthians vai trazer esses três jogadores, esses três atacantes, se por acaso, né, se por acaso, o, e todas as negociações derem certo, que a gente sabe que nem sempre é assim, tá, mas a ideia não é só trazer o Gonzalo Plata ou o Brian não, é, a ideia é trazer os dois realmente, até porque um joga na direita, outro na esquerda, o Corinthians, né, teria aí dois extremos e mais um centroavante, né, já pensando também aí, trabalhando e visando uma saída do Iuri Alberto, tá, agora, Samir, de onde vem tanto dinheiro assim, né, além do patrocinador, do patrocínio massa que tá chegando, vou te contar, deixa o like, comenta aqui embaixo que eu vou te contar de onde vem dinheiro e mais jogador ainda. O Corinthians tem uma reunião, o Augusto Melo, tem uma reunião, tá, amanhã, amanhã, com o nosso querido, tá, com o nosso querido Igor, né, Igor Zevesbrook, né, sempre esqueço o sobrenome dele, Igor Zevesbrook, que foi aquele investidor que eu sempre falei pra vocês que investiu no Corinthians, né, que trouxe com exclusividade, que muita gente me chamou de mentiroso, falaram que até que era meu amigo imaginário, mas tá aí o Igor investindo no Coringão, tá, amanhã tem uma reunião entre Augusto Melo e Igor, o Augusto, né, está contando com a ajuda do Igor nessas contratações que eu citei e também na tentativa de atravessar o Fluminense no Facundo Bernal, tá, que é o volante, né, que o Corinthians também sonha em contratar, que é o Uruguai, tá, tá no defensor lá do Uruguai. O Corinthians, né, pretende enviar uma nova proposta, tá, pelo Facundo Bernal, pra tentar superar o Fluminense na concorrência e com isso, né, conta com a ajuda do Igor, que o Igor vai tentar, né, ajudar o Corinthians nessas contratações do Facundo Bernal e do Brian Rodrigues ou, tá, do jogador Plata, né, então desses atacantes aí, dos dois ou três, pelo menos em um, o Igor vai ajudar e no Facundo Bernal também, pelo menos é a conversa, né, que tá rolando aí já por contatos, né, por telefone entre Augusto e o Igor e agora, né, um encontro pessoal, o Igor vem pra São Paulo pessoalmente pra conversar com o Augusto pra tratar exclusivamente de todas essas contratações. Então amanhã é um dia importante, decisivo com o Corinthians porque, dependendo, né, do que o Igor vai oferecer o Corinthians, vai se dispor, né, a ajudar, o Corinthians pode avançar e fechar algumas contratações, tá, essa informação, meu amigo, né, não posso esquecer do Igor se reunindo com o Augusto Mello amanhã, pensando em Facundo Bernal, pensando no Plata e pensando no Brian Rodrigues, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa! Panta informação, hein, então amanhã a reunião de Igor e Augusto decisiva pros reforços, né, já trouxe os valores do patrocínio, ontem trouxe também o outro investidor, né, o Marcos Sanches, da EMS, que pretende investir em jogadores mais jovens, canal Café do Setorista, meu amigo, todo dia tem pelo menos uma informação exclusiva, tá, é pra você porque vocês merecem, aliás, quero agradecer demais, a gente fica ligando muito pra hater, né, o que eu tenho que, na verdade, ligar é pra você, que, realmente faz desse canal, é um grande sucesso, as últimas lives minhas de 10 mil simultâneos, 11 mil simultâneos, 12 mil simultâneos, 18 mil simultâneos, vídeos acima de 100 mil visualizações, eu só tenho que agradecer vocês aí, pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho, tá, muita gente às vezes critica, mas trabalhar apurando, é muito difícil, é muito fácil você abrir um canal, e ficar simplesmente comentando, tá, falando, né, repercutindo que todos dão, você nunca se compromete, né, você nunca vai errar, tá, mas enfim, esse canal tem essa característica, de apurar, de investigar, de ir atrás da notícia, tá certo, e se um dia eu errar, é uma frase que eu gosto de usar, só erra quem bate pênalti, né, meu amigo, quem não bate pênalti não vai errar nunca, tá, então a gente tá todo dia, na marca do pênalti, tamo junto, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, vocês viram o vídeo que eu coloquei no meu Instagram, né, dá uma olhada lá, os caras assistindo o café do setorista no posto de gasolina, muito obrigado, deixa o like, inscreva-se no canal, ativa as notificações, dá uma olhada na nossa loja, que é maravilhosa, que eu já falei pra vocês, o clube de membros, planos cafezinho, café, cafezão e café, especial, tá, o nosso canal de cortes também, que é bala, meu amigo, tem os cortes lá do almoço com a Fiel, café da Fiel, o café da Fiel hoje, né, hoje eu vou começar às 18h30, tá, mais cedo, e almoço com a Fiel também, da meio dia a uma, de segunda a sexta, tem o nosso, eh, eh, canal de WhatsApp, tem o Instagram, é muita coisa, né, aguardo você no café da Fiel, um forte abraço, até o próximo vídeo, de que Deus abençoe, que Deus nos abençoe, tamo junto, até o próximo café, valeu. Valeu, valeu Samir, amém, viu, obrigado Samir, falando do Corinthians, que joga amanhã, bem, hoje Fluminense e Palmeiras, vamos ao Rio de Janeiro, tô aqui com o Lessa na linha, pra contar detalhes, o Lessa tem aí, quatro novidades do time, pra partida contra o Palmeiras, né Lessa? Pra atualizar as informações do Fluminense, pro jogo desta noite, no horário, que não é muito habitual, aqui no canal, em dia de jogos, mas hoje, se faz necessário, porque o Fluminense divulgou a lista de relacionados, e a gente estava na expectativa, pelo retorno de alguns jogadores importantes, e temos quatro novidades nessa lista, incluindo os reforços que foram contratados, Serna e Inácio, vou colocar na tela pra vocês, lista divulgada pelo Fluminense, e olha só, Marcelo está de volta, finalmente, depois de quatro ou cinco jogos, agora, se não me falha a memória, o Marcelo fora do time, Marcelo está de volta, e será opção para o técnico Mano Menezes, será titular? Vai depender, da comissão técnica, do Mano, de como o Marcelo está se sentindo, mas não acho que, o Marcelo seria relacionado, se ele não tivesse condições, de entrar em campo, talvez não, para ficar 90 minutos, mas se eu tivesse que arriscar, ainda não tenho essa informação, essa confirmação, arriscaria, que Marcelo será titular, hoje, inclusive, ali na lateral esquerda, assumindo o lugar, do Diogo Barbosa, além do Marcelo, Lima está de volta, confirmado ali, o retorno do Lima, e também, os reforços, Kevin Serna, e Inácio, Xavier Inácio, também está à disposição, o desfoque de última hora, fica por conta, infelizmente, do Alexander, que sentiu um desconforto muscular, e está fora da partida, não tem ainda lesão confirmada, Felipe Melo, a gente também tinha expectativa, de que ele pudesse retornar, para esse jogo, segue cumprindo, um cronograma específico, de treinos, para retornar, fazendo, ou refazendo, essa transição, e também, não será opção, e o Terence, que iniciou o trabalho, de transição, para os treinos, com o grupo, trabalhos com bola, já não sei ter, aquela chachilho, mas também, vai demorar um pouquinho, para retornar, e ficar à disposição, do técnico, Mano Menezes, o mesmo vale, para o zagueiro, Manuel, que é outro desfalque, então vamos lá, vamos à lista, Fábio, Gustavo Ramalho, Vitorelos, os goleiros, defensores, zagueiros laterais, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, esquerdinha, Felipe Andrade, Inácio, Marcelo, Samuel Xavier, Thiago Santos, e Thiago Silva, reparem, que ele leva também, o esquerdinha para o jogo, mesmo tendo a volta do Marcelo, será que é um sinal, de que o Marcelo, poderá ser utilizado, mais no meio de campo, será que é um sinal, nesse sentido, pode ser, vamos ver, meio campistas, André, John Arias, Lima, Martinelli, Nonato, Ganso, e Renato Augusto, um ataque, Germán Cano, John Kennedy, Cauã Elias, Keno, Kevin Serna, e Marquinhos, eu achei até que o Lukumi, pudesse ter a chance de voltar ali, já que ele não jogou ontem, pelo sub-20, o sub-20 do Fluminense, bateu o Corinthians de Verada, por 2x1, o Lukumi não estava em campo, o Arthur estava, então até acho que tem uma tendência, do Lukumi permanecer agora, mais em definitivo, ali no profissional, só que, devido até, provavelmente, a entrada do Serna, ele não dei essa oportunidade, tem muitos defensores ali também, e até o Isaac fica fora da lista relacionados, o Mano Merezes não leva o Isaac também, então são esses os jogadores confirmados, em uma atualização geral, do que o Fluminense terá à disposição, para o jogo dessa noite, contra o Palmeiras, a partir disso, a gente pode, eu já trouxe para vocês aqui, a provável escalação, são duas opções aí, a depender, do que o Mano está pensando, em termos de estratégia, para esse jogo, se vai com, ali com 4-4-2, com mais um volante, ou se vai manter, mais ou menos, o time que enfrentou, que venceu o Cuiabá, na última rodada, com o retorno do Marcelo, que é, claro, uma boa notícia, a gente tem que saber, como o Marcelo vai voltar, como ele está fisicamente, mas o fato de ele ter demorado, mais do que o normal, já que ele vinha treinando com o grupo, eu acho que sinaliza, o seguinte, agora, o jogador no Fluminense, só volta quando estiver, 100% pronto para jogar, por isso, eu acho que, o Marcelo, deve começar como titular, e os reforços também, eu informei para vocês, ontem, que o Nonato e Serna, foram testados no time titular, acho até que o Nonato, tem mais chance, apesar do retorno do Lima, diria que se for 3 volantes, é certo que o Nonato vai jogar, mas se forem 2, eu acho que ele briga ali, com o Lima, por uma vaga, o Martinelli, acho que perde um pouco de espaço, nesse momento, mas, eu vou, só frisar uma coisa, o time que venceu o Cuiabá, praticamente, ele também foi mantido, durante uma parte dos treinos, então, o Martinelli não é carta fora do baralho, eu estou deduzindo aqui, pelo que o Mano falou, após o jogo contra o Cuiabá, o Nonato entrou bem na partida, o Alexander, com certeza, iria começar esse jogo, se ele tivesse à disposição, estou deduzindo, que o Martinelli perdeu espaço, neste momento, a gente vai ter que esperar, para ver, se realmente, ele vai pegar um banco de reservas, então, refazendo aqui, uma possível escalação, se for um 4-3-3, Fábio, Samuel, Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, e Marcelo, com André, Lima, Nonato, brigam por essa vaga, com o Martinelli, uma segunda vaga, com o volante, e Paulo Henrique Ganso, Marquinhos, John Areis e Cano, seria um time bem parecido, com o que enfrentou o Cuiabá, se ele optar por entrar, com mais o volante, a gente pode ter, Fábio, Samuel, Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo, André, Nonato, Lima ou Martinelli, e Paulo Henrique Ganso, John Areis e Germán Cano, são opções que foram testadas, pelo técnico Mano Menezes, e logo mais a gente vai ter, essa confirmação, pessoal, só não esquece de deixar o like aqui, não dá, se inscreva aí no canal, se você não está inscrito, verifique se realmente você está inscrito, porque às vezes você acha que está, mas não está, então, verifique ali, se realmente você está inscrito, aqui no canal do Alessio, porque é muito importante, a participação de todos vocês, tá bom, conto muito com, com geral aí, até porque o like não custa nada, né, e olha só, olha só os palpites dos jornalistas da Globo para o jogo de hoje, tem gente que sempre diz que isso aqui é um bom presságio, quando eles estão contra, é porque o Fluminense tem mais chance de vencer, olha só, quatro apostando na vitória do Palmeiras, quatro para o empate, e nenhum apostando na vitória do Fluminense, e beleza, eu gosto assim, eu gosto quando menosprezam, eu gosto quando ninguém aposta, como se o Fluminense fosse um azarão, como se fosse um absurdo, mesmo na dificuldade, numa situação difícil como está o Fluminense, o Fluminense ganhar o Palmeiras hoje, num campeonato que é tão equilibrado, eu acho isso maravilhoso, ninguém apostar na vitória do Fluminense, vamos lá, André Lofredo, Uascobá e Mansur apostaram no empate, assim como o Thiago Medeiros, Espião Estatístico, Felipe Diniz, a Jéssica Sescon também apostando na vitória do Palmeiras, e o Rodrigo Coutinho, eu conheço muito bem, um abraço aí para o Coutinho, apostar na vitória do Palmeiras, tomara que você se dê mal, tá Coutinho, e se eu te encontrar no Maracanã, eu vou te cobrar, mas é isso, a imprensa está apostando numa vitória do Palmeiras hoje, adoro quando o Fluminense é tratado dessa forma, acho que as chances de vitória aumentam. E para a gente fechar aqui, uma informação importante sobre o clássico entre Vasco e Fluminense, que se aproxima pelo Campeonato Brasileiro, primeiro a gente teve a sinalização do que esse jogo seria em Cariacico no Espírito Santo, mas a polícia militar não ofereceu, não garantiu a segurança do estádio, até porque tinha uma questão muito complicada da divisão de torcidas lá no Kleber Andrade, ou da porcentagem, porque lá são dois setores apenas, então para você dividir o estádio em 90 a 10, como seria o caso agora, o Vasco é o mandante do jogo, ficaria muito complicado, então tinha todo esse debate, além de ser um risco muito grande para um estádio como o Kleber Andrade. Depois foi discutida a possibilidade do clássico ser disputado no Maracanã, houve um início de negociação, e aí o Fluminense ficaria com o setor sul, mas ficaria apenas com 10% da capacidade, jogando como se fosse visitante ali no Maracanã. Também não houve acordo para isso. Lembrando que o Fluminense não quer viajar para Cariacico, para o Espírito Santo, devido à logística de jogos muito importantes, colados um no outro, muitas viagens, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que vem aí já já, e também Libertadores. Então o Fluminense queria jogar no Rio para facilitar tudo isso. E ontem surgiu a informação de que o Vasco se aproximou de um acordo com o Botafogo para mandar o clássico no Newton Santos. Havia uma divergência, um problema do Taira Arruda, que é o CEO lá do Botafogo, que tem um problema pessoal de uma dívida com o Vasco, então parece que eles conseguiram contornar essa situação. Parecia algo pessoal particular ali, do Taira Arruda, que era o Botafogo, com o Vasco. Eles parecem que contornaram essa situação e existe a possibilidade real do clássico ser disputado no Newton Santos. Isso deve ser confirmado em breve, e portanto, algo que tudo indica, teremos Vasco e Fluminense no estádio Newton Santos, não no Maracanã, e também não no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Beleza pessoal, nos vemos mais tarde, só lembrando aqui, transmissão a partir das sete e meia da noite, jornada KTOL 1902, em rede com Raiz Cricolor, canal 20, estaremos ao vivo, direto no Maracanã, com todas as informações. Pode assistir ao jogo na TV Globo, não tem problema, mas deixe o áudio na transmissão. Fique com a gente, transmissão voltada para você, torcedor Tricolor. Tamo junto, um abraço, até mais tarde. Legal, Lessa, obrigado pelas informações aí, do time do Fluminense. O São Paulo, o jogo contra o Botafogo, daqui a pouco, já está escalado com Rafael, Igor Vinícius, a Boleda, Alan Frank e Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Luciano, André Silva e Ferreira. Esse é o time do Zubel Dia. Bem, vamos ao sul do Brasil, aqui no nosso Boletim da Bola. Puxa vida, eu estava vendo aqui, grandes mudanças, muita gente vai sair, reformulação, o Nando Gross está na ponta da linha, para falar do Internacional Porto Alegrense. Diga lá, Nando, abraço para você, Nando, diga lá. Fala pessoal, hola torcida colorada, salve, salve, saudações a todos aqui, que acompanham o canal do Nando, mais uma frustração, foi eliminado, na sul-americana, em termos de títulos, o ano acabou. E agora, é projeções, projeções, janela de contratações, vão cair muito, os investimentos, em termos de contratações, a folha salarial vai baixar, e, o que eu estou sabendo, é que teremos aí, uma reformulação geral, uma reformulação geral, muita gente vai sair, não só de jogadores, como no futebol, não sei como é que não aconteceu isso ainda, mas está caindo de maduro, seu magrão, e o seu vice de futebol, os dois saírem. Por que o Abel não quis vir? Não quis ser só uma figura decorativa, decorativa, tá? Vou explicar um pouco mais sobre isso, por que o Abel não quis vir. E nós temos aí, possibilidade de perder o Alan Patrick, por um bom tempo, não se sabe, a extensão da lesão, vai fazer exames, mas há possibilidade de, que o Alan Patrick fique um bom tempo, fora dos gramados. Gente, esse canal, tem um apoio, primeiro ele tem o apoio de todos vocês, ele só sobrevive por conta de vocês, que estão inscritos no canal, pela galera que deixa sempre o like aqui, então já vou pedindo para vocês, para os assinantes também, os membros do canal, também que são parceiraços, e o patrocinador desse canal, que é o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária no Brasil, distribuindo matrículas, registros para novos proprietários, o cara está há anos lá, naquele seu terreno, na sua casa, no seu imóvel, e não consegue a papelada, não consegue ter o registro, é o trabalho que faz a Reurbani. Bom gente, vamos lá, quando eu estou falando em reformulação, no internacional, e começo dizendo assim, vai sair muita gente, nessa janela, nessa janela, só a possibilidade grande, de sair, claro que tudo na hora de sair, vai ter que ter alguém do outro lado, para levar, mas, a Lário, tem proposta, segundo o seu empresário, da Arábia Saudita, e não quer ficar, e o Inter não vai querer ficar com ele, pode ir, é muito caro, e não traz resposta. O Arangues também, o Arangues 2024, e não existe, quer voltar para o Chile, a família o quer por lá, então, vamos acertar, vamos sentar aqui, ver aqui, e volta para o Chile. O Vitão é diferente, o Vitão vai sair, e vai sair, porque tem uma proposta, tudo indica, deve ser confirmada, nos próximos dias, mas também, já era um cara, que estava com a cabeça, em outro lugar, basta ver a expulsão, que ele forçou, no jogo lá de, no jogo que ele acaba, sendo expulso, lá o jogo do Internacional, jogo do Rosário, isso aí, o jogo do Rosário, ele acaba, sendo expulso, então, esses quatro, e tem a possibilidade ainda, do Robert Renan, então, seriam quatro, quatro contando, o Robert Renan, os outros, que vão sair, no fim do ano, isso é certo, o René, o René vai sair, ele até já disse, ontem, na sua entrevista, de uma coletiva surreal, o René ontem, ele fala, do desânimo, da torcida, das dificuldades, e tal, o mercado, gente, ele talvez saia, por conta, da idade, o Johan não vai ficar, e o Vanderson, se o Inter conseguir, ele sai agora, no meio da janela, agora nessa janela, do meio do ano, o Inter está tentando, algum clube, que queira ficar, com o Vanderson, o Magrão, diretor de futebol, a pressão é grande, para que ele saia, e quando eu digo pressão, não é só da torcida, que daí sim, a pressão é gigantesca, mas não é só da torcida, a pressão interna, daqueles apoiadores, do presidente, e do seu conselho, de gestão, pessoas estão, querendo, parei um pouquinho, não é possível, não estão vendo, o que aconteceu, como é que nunca, foi cobrado, por exemplo, do treinador, esse arquivamento, desse garoto, que entrou ontem, o Santiago Bernabé, o Bernabé, foi tratado, como um perna de pau, um cara que não tinha nível, para estar no internacional, e aí o cara, o Roger, coloca ele ontem, no segundo tempo, e o cara, dá uma outra dinâmica, para o lado esquerdo, mas muito melhor, do que o René, sem falar, que tem uma característica, diferente, o René, aquela característica, de bola alçada, né, aquela, ele fica parado, cruza uma bola, tenta dar uma assistência, erra, para caramba, né, a bola toda hora, chega nele, a gente, às vezes, não vê muita consequência, nos lances, e defensivamente, ele é um cara, que erra demais, erra demais, compromete, às vezes, e o Bernabé, eu vi ele, defensivamente, bem no jogo, e um tipo de apoio, diferente, um cara que dá, e sai correndo, para receber, para fazer o 2-1, vai na linha de fundo, cruza, agressivo, tão interessado, eu não entendi, porque esse rapaz, estava 100% arquivado, pelo Eduardo Cudê, e onde é que estava, alguém ali, da diretoria, para chegar e conversar, o que está acontecendo, todo mundo, improvisado, de lateral, só não joga ele, o que houve? ninguém chegou, para encostar, gente, então, a fragilidade, eu falei ontem, bastante sobre isso, a fragilidade, do departamento, de futebol, faz com que o treinador, seja o cara, todo poderoso, tome todas as decisões, porque não tem nada, no futebol, não tem nada, o ambiente se foi, e não aconteceu nada, e ficou visível, que o Inter, se perdeu completamente, na primeira eliminação, para o Juventude, no Campeonato Gaúcho, ali desabou, e ali faltou suporte, do departamento de futebol, eu apontei lá isso, massacraram os jogadores, massacraram o Corde, bom, tu acredita no projeto, então acredita, sai em defesa, respalda o cara, mas não tem gente, para isso, não tem, não tem, não tem, o Inter tentou Abel Braga, que nunca foi um, um plano, né, do, do, do Alessandro Barcelos, ok, rever seus conceitos, não há problema nenhum, o Abel, um vencedor, um cara multicampeão, no Internacional, queriam trazer o Abel, mas só o Abel, o Abel primeiro, ele queria, ter participado da escolha do treinador, mas ok, era o Roger, mas ele queria trazer a equipe dele, queria trazer o Hélio Carraveta, por exemplo, de volta, né, que é um cara que, era para estar no Inter até hoje, né, um cara respeitado no mundo inteiro, o Kobachini, ele queria trazer também, né, ele queria trazer a sua equipe para trabalhar, para montar uma estrutura do departamento de futebol, ele vai ser o gestor, mas não, então, o que que se vê, que na verdade, queria o Abel só como escudo, sabe, só para ter alguém assim, para respaldar a diretoria, ó, nós estamos com o campeão do mundo aqui, né, uma espécie de status, assim, como tem lá do outro lado, né, nós temos o campeão do mundo aqui, então vamos, né, vamos com calma aí gente, tá, sabe, então, parecia que, era isso, cara, dar um escudo, para proteger, das críticas pesadas, e não proteger só o treinador, proteger a diretoria mesmo, a diretoria mesmo, já não era isso que queria o Abel, o Abel que, bom, vamos contratar, então eu quero trabalhar, se eu vou trabalhar, eu quero montar a minha equipe, eu vou estruturar o departamento de futebol, eu vou estruturar o departamento de futebol, e infelizmente, eu acho infelizmente, né, porque, agora com informações do que o Abel queria fazer, sabe, ele realmente não, não seria figura decorativa, né, e poderia resgatar bons processos, que foram abandonados no internacional, mas não vai ser o Abel que vai vir, mas vai vir alguém, tá, e o Magrão, eu acho que ele não vai ficar, tá, eu diria que quase, com certeza ele não vai ficar, e o Felipe Becker deve sair também, mas o Magrão é muito difícil de permanecer, a pressão é muito grande para que ele saia, tá, então eu acho muito complicado, que ele consiga, tá, permanecer aqui no, no internacional, eu falei aí sobre a questão dos jogadores de saída, né, o Inter tá procurando um zagueiro, o Inter tá procurando um meia, e agora talvez até a prece, porque o Alan Patrick, gente, ele tá até a ver aqui, a, é suspeita de lesão nos ligamentos do joelho, é o joelho esquerdo, vocês lembram? Então ele vai fazer um, vai fazer um exame, tá fazendo já exames e tal, pra ver o tempo que ele vai ter que ficar afastado, ligamento, joelho, não é pouca coisa, o Alan Patrick não é um jogador de 22, 23 anos, então, o Inter pode perder o Alan Patrick por um bom tempo, e aí pode pintar, né, a contratação, talvez com mais urgência, porque tá todo mundo se reforçando, né, menos o Inter, é que eu tô, já tinha falado pra vocês, né, a diretoria estava aguardando o jogo de ontem, pra saber o que que ia acontecer, tanto que agora a gente pode afirmar, a folha salarial, vai baixar, vai ser menor, e não quer dizer que o time possa ser pior, viu, com boa organização, tem jogadores pra fazer um bom time, agora tem que todo mundo puxar pro mesmo lado, tá todo mundo interessado, e aí é trabalho de todo o departamento de futebol, e não é só do treinador, principalmente do treinador, mas não é só do treinador, olha só, gente, o René dá uma entrevista no final, ele primeiro, ele diz, tá, o René disse que é hora de procurar novos ares, é hora de procurar novos ares, e depois ele diz um troço, olha só, que, é, já dá a entender que os jogadores já entram meio derrotados, dentro do Beira Rio, vão ter uma decisão, por isso aqui, ó, que diz o René, tô pegando uma carona de novo, os guris vão me matar, pegando uma carona com o, o pessoal do Vozes, o meu amigo Alexandre Ernest, esse aqui é do canal do Alexandre. Acho que você vai ter falado uma coisa interessante aí, você fala quando o jogo, a volta é no Beira Rio, o torcedor já, já espera que, que possa acontecer alguma coisa, de ruim, eu acho que, é, passa do pensamento, acho que o torcedor, hoje vem, nos apoiou, é, claro que depois do gol ali, eles perderam um pouco a paciência, é, começaram a, a cobrar o jogo mais rápido, acelerar, e isso acabou, fazendo a gente cometer alguns erros, mas a escolha lá dentro de campo é nossa, acho que, que, a culpa é, é nossa dos jogadores, acho que, não tem culpa, treinador, direção, acho que nós lá dentro de campo temos que, que fazer melhor, é, como você falou, vem, vem de alimações, acho que isso vem, vem trazendo um, um peso a mais, né, para a equipe, mas a gente tem que conviver com isso, a gente só vai conseguir, acabar com isso se a gente vencer, então. É isso gente, vocês veem que ele fala, fala, fala da torcida, torcida e depois vem do mas, né, é, o torcedor já tem na cabeça que, né, que vai ser derrotado, e não sei o que, não sei o que, já tem isso, aí depois, ele, ele, ele coloca, mas a responsabilidade é nossa, e aí ele lembra que, não, tem mas, o torcedor está ali, mas a responsabilidade é do, é dos jogadores, é da comissão técnica, é da diretoria, essa responsabilidade não é do torcedor, não é do torcedor, olha, tinha muita gente ontem, trinta e tantas mil pessoas lá no Beira Rio, tá, e, eu vi melhoras no Inter, vi, só que não adianta nada ver melhoras, grande coisa, vi melhoras, finalizou mais, tem mais volume de jogo, os caras deram um chute no gol, um, e fizeram o gol, fizeram o gol, o que que você vai fazer, e o Inter tem muita dificuldade de fazer gol, o Inter não faz dois gols em ninguém, eu do Bahia, no primeiro jogo do Brasileirão, é bem complicado, é um desafio e tanto, que vai ter o Roger pela frente, agora, eu espero que a diretoria, o respalde com o departamento de futebol, departamento de futebol, não, eu não quero o respaldo do Barcelos, do Felipe Becker, não, não, de profissionais capacitados, da área, o Inter já teve, teve lá o Oscar Alexandre Mendes, teve o Rodrigo Caetano, né, teve tantos outros, coordenadores e diretores, Paulo Autuori, recentemente, passou por lá, né, aliás, foi demitido do Curitiba, o Paulo Autuori, onde ele estava, ou pediu demissão, não sei, saiu do Curitiba ontem, tá, o Inter vai precisar ter gente forte, que dê um rumo, que não despenque a cada derrota, a cada insucesso, que consiga continuar, né, tá bom, galera, então é isso, vou ficar aguardando aqui, né, o que que vai rolar, e vamos, vou informando e trazendo e conversando sempre com vocês, esperando essas alterações aí, que eu acho que, mas hoje, amanhã, alguma coisa deve, deve já ser comunicado, né, há uma preocupação sempre que tem o jogo seguinte, né, então não pode deixar o troço agora, isso é uma preocupação da comissão técnica, o presidente nessa hora, ele tem que pensar no macro, nada acontece por acaso, o que está acontecendo com o Inter não foi por acaso, todo mundo sabe disso, então é hora de atacar os problemas, né, como eles têm que ser atacados, valeu, muito obrigado aí pela companhia, não esquece de deixar um like aí também, tá, que é muito bacana, nos ajuda bastante, se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, se já é inscrito no canal, me traz mais gente aqui para o canal, tá certo, muito obrigado ao grupo Reurbane, parceiraço aqui do canal, se está precisando, quer o teu registro de imóvel, quer a tua matrícula do teu imóvel, fala com os caras da Reurbane, que eles vão te conseguir, tá bom, até daqui a pouco mais, fiquem sempre aqui no canal, estamos sempre com novidades, sempre com atualizações, e é claro, quero comentários de vocês, sugestões, comentários, tá, vamos lá, vamos ver o que que o torcedor está, está pensando nessa hora difícil, faz tempo que está difícil, né, tchau. Regularize seu imóvel, conheça o grupo Reurbane, líder em regularização fundiária, mais de 15 mil matrículas entregues no Sul, contato pelo WhatsApp, 519-8488, 5294, Grupo Reurbane, desde 2007, regularizando sonhos. Muito bem, com esse noticiário aí, do nosso querido Nando, Nando Gross, direto de Porto Alegre, a gente fecha o boletim da bola, dessa quarta-feira. Nós vamos uma paradinha, mas voltamos já já, com as jornadas esportivas, as emissoras que integram a rede e a FPI, voltam a programação normal, e nós voltamos às nove da noite, com a abertura do jogo, que vamos transmitir, Fluminense e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão é Betano. Futebol ao vivo é Betano. Betano! Brasileirão Betano! Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até mil reais em bônus. Fala, rapaziada! Olha só! Música 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 Música